Ó, vamos ao vivo? A Bruna tá ao vivo trazendo informações pra mim. Da onde, Dani? Sebrae. Adoro trazer informações do Sebrae, viu, Bruna? Bom dia, minha querida. Bom dia, Stefânia. Bom dia a você que está em casa. Hoje a gente vai falar da sala do empreendedor, que tem o objetivo de incentivar a legalização de negócios informais que se enquadrem ali nos requisitos estabelecidos pela Lei Complementar 123.6. E eles levam aí informações, orientações pra esses empreendedores. Quem vai explicar melhor pra gente como que funciona a sala do empreendedor é o gerente de políticas públicas e desenvolvimento territorial do Sebrae, no Piauí, Hélder Freitas. Bom dia, Hélder. Eu queria que você nos contasse um pouquinho sobre o que é a sala do empreendedor e como funciona, né? Como que o empreendedor pode ter acesso? Bom dia, Stefânia. Bom dia a todos que nos assistem neste momento. A sala do empreendedor é uma parceria que existe entre o Sebrae e as prefeituras municipais. Aqui no Piauí, pra você ter uma ideia, nós temos 135 salas do empreendedor nos municípios do nosso estado. Ou seja, mais da metade dos municípios piauenses hoje tem a sala do empreendedor. Então, a sala do empreendedor é suporte para quem quer empreender no município e precisa de um melhor ambiente de negócios. Por exemplo, lá ele vai conseguir a formalização, vai entender mais do seu empreendimento, como empreender da melhor forma possível. Vai ter capacitações, eventos, né? Então, palestras, cursos, feiras. Tudo isso é disponibilizado a partir de uma sala do empreendedor. E para o município, então, ter essa sala, existe uma parceria formalizada entre o Sebrae e a prefeitura. Aí a prefeitura assina um termo, coloca o agente de desenvolvimento, que é a pessoa que atende na sala do empreendedor e que o Sebrae orienta este agente de desenvolvimento a dar a melhor informação possível para quem quer empreender. Então, a sala do empreendedor é esse ambiente que liga a gestão pública municipal, o empreendedor e o Sebrae. É, Alder, e eu queria que você contasse um pouquinho sobre a importância de realmente se formalizar, de legalizar o seu negócio. Muitas vezes, os empreendedores que começam ali de forma espontânea, né, sem uma organização prévia, acabam não se formalizando. Conta pra gente. Bom, então, a partir da formalização, este empreendedor, ele pode ter, por exemplo, uma facilidade ao crédito. Ele pode, inclusive, participar das licitações do município. Então, a gente foca muito nessa questão. Quanto mais o município tiver empreendedores formalizados, melhor para o município, melhor para a economia local. E o Sebrae pode dar também um olhar diferenciado a essa pessoa que está formalizada a partir das nossas ações. Porém, o Sebrae atende a quem quer se formalizar, a quem está formalizado, levando a este empreendedor uma melhor solução possível para aquilo que ele quer empreender ou que já está empreendendo. Muito obrigada, Helder, pelas informações. É isso, Stefânia. Empreendedorismo que move aí o Piauí. Volto com você no estúdio. E a gente ama falar sobre empreendedorismo aqui, viu, Bruno? Obrigada pelas informações importantíssimas, tá?